Serviço especial é 300 reais. Mas eu posso pagar como eu quiser, né? Vou pagar no final do serviço. Bom... O meu patrão, por exemplo, 300 reais, eu acho uma micharia, né? Porque eu tô fazendo uma faxina, ele vai me pagar o dobro, tá? E ele tá precisando de um bico na casa dele pra colocar uns papéis de parede. Ele é tão rico, esse meu patrão, é tão rico, mais tão rico, mais tão rico, que ele, se bobear, solta um pix. É. Eu não preciso disso, não, minha filha. Eu sou uma mulher aposentada todo dia 5K. O Meg Maçaneta, pode fechar com teu patrão. Pode fechar? Como é que eu fico, então, nessa situação aí que eu pedi o áudio do senhor aí? Como é que você fica, querida? Você vai ser processada, porque você não entregou as cestas básicas e com certeza vai perder a presidência da sociedade. Ô, Meg Maçaneta, dá um tempinho aí, segura teu veneno, tá certo? Segura teu veneno aí, fica tranquila. Dona Carlota, pode ficar sossegada, porque, assim, é melhor dois bicos na mão do que um entre os dentes, entendeu? Não tem problema sem solução. Isso aqui é a central de bico. Onde come um, come dois. Foi dois? Olha o descartigurinha! Eu me empolgo, eu piranhei, eu sou quase uma piranhagem. Ô, sem bunda, olha só. Tu tá atrasado, irmão. Tá mais atrasado que relógio da central do Brasil. Deixa eu falar contigo. Tem uma parada pra tu fazer. Tem um bico. Tem um serviço, hein? Se compreenda, seu bocadimindê. Estagiário quer promoção, não é mais serviço, não. Tá maluco, rapaz? Tu esqueceu que tu foi promovido a estagiário Prus? Vossa senhorinha esqueceu que está me devendo um bico de sexta passada? É, Gogó, já diz a minha grande filósofa Carla Lopes do Oxum da Ladeira dos Aflitos, Subir a neta de uma Estela do Oxóssi do Candomblé do Opófun já. Tataraneta de Pai Rufino de Beru do Candomblé de Oxópará. Quem bate esquece, quem apanha não. Enquanto você não pagar o bico que me deve, eu vou é mocegar. Pois mocega. Eita, então quer dizer que ele está te devendo, é? Ah, meu filho, isso aí cabe um processo. Eu botava a central no pau. No pau eu gosto. Peraí, peraí, peraí. Tô achando muita coisa estranha. Olha na pipila aqui, na pipila. O que que eu fiz pra você ter raiva de mim? Vou olhar bem dentro da tua pipila com essa cara sem vergonha. Tu presta bem atenção. Eu não tenho nada contra você, querido. Apenas o que eu quero é que você se dê mal, que você receba um processo pra essa central fechar, querido. E eu conseguir fazer o meu sonho de abrir o meu complexo aquático nessa garagem, fazer a minha boa piscina que eu vou botar o meu biquíni difunto. Vem cá, Madal. O meu V8. E dá aquele suor. Aquela mergulhada boa. Passar meu urucuí. No máximo, quem sabe eu te chamo pra dar um mergulho. É, que mergulho, rapaz. Que mergulho. Pra tomar um banho. Que tomar banho. Pobre não toma banho. Pobre se lava. Fala, Gogó. Porra, irmão. Ó. Eu já ia te ligar, irmão. Tava preocupado, pô. E foi mal, Gogó. É que a Maggie me pediu pra comprar a banana. Aí eu não achei banana, eu trouxe esse abacaxi. Um abacaxi? Quer dizer, mais um abacaxi pra gente descascar, né? Agora, eu quero saber pra que ela queria banana. Não seja grosseiro. Para o Chico. É o bacaco do meu patrão, que é o xodó dele. Ave Maria, ele adora uma banana. Mas isso aí só conseguiu esse abacaxi, pelo que eu tô vendo. Ô, Maggie, a Maggie é o seguinte. Eu corri atrás da banana, mas banana tá em falta, entendeu? Aí eu trouxe o abacaxi. Eu acho que pelo meu esforço, eu mereço um prêmio. Merece. Uma mãozada bem no meio da tua fuça, tá? Pra ver se tu se acorda. Uns três tabef bons pra tu virar a cara pra trás. Pra tu ver se tu pega no tranco. Tá? Me erra, me erra. Sai de perto de mim. Olha só. Tu presta bem atenção. Eu tô indo lá fazer a faxina, né? Lá no meu patrão. E você tem que colocar... O papel de parede é hoje, lá no apartamento. E quando eu chegar no apartamento, eu não vou poder te dar atenção, porque eu estarei arrumando, lavando as louças, que tá tudo pela cabeça de coisa, da pia. Tá tudo um negócio louco. Então eu não vou te dar atenção. Aí você vai fechar todas as janelas, porque se aquele macaco fugir, aí eu não sei o que vai acontecer. Então tu fecha as janelas, tá? Fica de olho. Olha aí a categoria que eu já tô no veneno. Ela é meio durona assim comigo, mas não sei se tu percebeu que ela me dá uns molhos de vez em quando. É? 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 Olha lá. É uma loucura, pô. Tá molho, tá molho. Não, eu já gosto de molho. É? Eu percebi que foi o lugar dos melhores molhos. Pô, eu pedi ela, e ela me manjando. Ela tá de manjando? Tá, é? Então vamos pro botiquinho molhar a palavra, você dá uma parada pra te falar. Eu tô te falando que ela tá me manjando. Eu tô te falando que ela tá me manjando. Você não pode. Você tá dando seu genéstico. Você não pode. É, dá essa condição pra Maggie, que ela fica te enrolando, irmão. Eu acho. Tu já tá em cara de bobo. Ela te fala de bobo mais ainda. Ah, não. Eu acho isso não. Ô, Biricutico. Tem ninguém pra atender aqui, não? Biricutico tá doente. Olha quem tá pintando na área. Que que é isso? Generosa e indecisa. E aí? Vamos colocar nosso trinca-ferro pra brigar? Vamos? O quê? Ô, Generosa, por que você não se dissede comigo, hein? Tu sabe que eu sou indecisa, né? É. Mas contigo eu já tomei a decisão. É? É, não. De indecisa ela não tem nada, irmão. Faz o seguinte, uma coisa que eu sei que eu quero é uma cerveja bem gelada. Traz, por favor. Uma gelada saindo. Não, não. Faz o seguinte, eu tenho uma batalha pra fazer agora. Vou dirigir, então não é aconselhável beber. Pode beber. Troca por um suco de laranja. Suco de laranja saindo. Ô, Gogo, vem cá. Como é que a gente vai fazer pra colar papel na parede? Nunca colhei papel na parede e não colo nem figurinha em algo. Mas não tem mistério, parceiro. Não tem. É só pegar o papel, a cola e colar no apartamento todo. No apartamento todo? No apartamento todo. A gente tem que tomar cuidado, sabe com o quê? Pra não deixar a janela aberta, senão o macaco foge. Suco de laranja seminatural saindo, hein? Maravilha. Aí. Beleza, beleza. Quer um sucozinho? Quer? Não. Vê se tá bom. Maravilhoso. Ô, manteiguinha. Bora que o dever tá chamando a gente. Bora, vambora. Pera, 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 pera. Falando em dever, você não pagou o suco, não. Claro, eu troquei pela cerveja. Mas você também não pagou pela cerveja. Eu nem bebi a cerveja. Não, pera, pera, pera. Ô, gogó. Ô, gogó, acorda aí, cara. Aí, ó. Acabei de colar a parada toda. Manteiguinha, você é maluco, cara. Tu caiu de cabeça na fossa quando tu era criança, cara. Que que tu fez, manteiguinha? Ué, eu fiz o que cê falou. Colei apartamento inteiro. Pobre só dá a volta por cima quando fica devendo na rua de baixo mesmo. Cês querem um lanche? Ai, meu Deus do céu, que negócio o Rick tá me dando agora? Pelo amor de Deus, o que que cês fizeram aqui? Vocês são dois mais irresponsáveis, tá? Culpa, não. É minha manteiguinha que fez merda. Eu? Você que não sabe explicar direito. Ô, Meguinha, olha, ele falou pra colar papel de parede no apartamento todo. Foi ele que mandou. Mas você não colou no apartamento todo. Tá faltando um lugar. Qual? A janela, manteiguinha. Olha aqui, ó. É por isso que eu não tô achando o macaco Chico, gente. Eu não tô achando ele porque ele fugiu, né? Gente, cês sabem o que isso significa, né? Isso vai dar um processo daqueles bem cabeludos. Isso não é um bico. Isso é uma sinuca de bico. Nós temos que achar o Chico do patrão urgente, manteiguinha. Ah, cês são dois manés, cara. Porque eu sou descolada, sabe? Eu trabalho aqui nessa casa fazendo faxina há anos. Nunca deixei esse macaco fugir. Bora, bora, bora. Que o fera das unhas não deve tá muito longe. Eu acho que ainda dá tempo da gente pegar ele. Peraí, peraí, peraí. E como é que eu faço com esse papel todo colado aqui na casa toda, gente? Cê não falou que você é descolada? Toma. Vai descolando. Vai descolando. Olha só. Volta aqui. O gogó. O gogó. Cadê esse macaco? Macaco. Macaco. Associação de moradores. Pô, já tem dia aqui, gente. Eu, hein? Vai cobrar? Quem é? Oi, Meg. O quê? Cê quer que eu avise o gogó que o seu ramiro, o seu patrão, tá vindo aqui tirar satisfações com ele? Meu amor, apesar da associação ficar aqui na sua sala, na sua casa, eu não sou sua secretária. Tá bom? Dá seus pulinhos e acha você mesmo, gogó. Agora se enxerga. Ô, dona Carlota. Dona Carlota, já consertei tudo lá, viu? Inclusive, troquei os dois pneus. Agora falta a senhora me dar meu acossiodara. Faz-me rir. Olha aqui, meu filho. Cê quer fã? Deita na cama. Tô saindo daqui. Telefonei uma classe de gogó. Você combinou com o gogó, não combinou comigo. Você quer receber? Procura o gogó. Não procura a mim, não, porque eu não te devo nada. Não tenho dívida nenhuma com você. Quando o gogó não faz as coisas e a gente... Estopinha, você viu o gogó? Eu tô atrás dele pra pagar o que me deve. Ah, pois eu vim por isso mesmo, meu filho. Tá aqui, ó. Tudo que ele tá devendo lá de pendura no boteco. Aqui. Rapaz, pelo jeito, o gogó só deve a duas pessoas. A Deus e a todo mundo. Meu filho, deixa eu te contar. Aquilo ali é o maior 171. Ali só na pressão. Só pressionado. Menina! Menina! Aquilo ali é barril dobrado. Me deu um passe bastardo e agora quer me dar um perdido. Mas desce ali comigo. Eu tô te avisado. Só pressionado. Só pressionado. Só pressionado. Deixa eu. Ah, não pode dar colher de chá, não. Tem que jogar duro. Quando vem assim, dá uma tapo. Ah, eu não sei. Ah, que nada. Ah, pressionado. Pressionado. Ela falou pressionado, não foi? Ah, é isso. É isso que eu vou fazer. Pressionar. Peraí. Estou... Peraí, peraí. Oi! Ah, o quê? 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 Ah, o quê, minha Carlota? Tá a chave do carro? Tá em minha mão. Ah, é pra levar pra senhora? Tá, eu vou levar. O quê? Ah, eu tô falando baixo. A senhora aqui fala gritando. Ah, que nada. Opa! É aqui, então, que é a central de Bicos? Depende. Quem quer saber? Eu vim aqui resolver o lance do macaco. Você é o cara do macaco? Isso mesmo. Aí eu só saio daqui quando vocês derem conta dele. Ah, então tu é o sequestrador, né? Sequestrador? Ah! Aê! Vai ser a minha! Aê! Fala com isso, carisma! Está ardendo o saqueiro! Ai, meu Deus, que faxina pesada a minha hoje. Ai, seu Ramiro! O que vocês estão fazendo com o meu patrão? Peraí. Seu patrão? É, eu sou o dono do macaco que sumiu. Ai, não, seu Ramiro, calma. O seu macaco, ele não sumiu. Ah, não? Não. Graças a Deus. Ele foi sequestrado. Por que você é sequestrado? Ai, eu não tô me sentindo bem. Calma. Eu vou ter um troço aqui. Seu Ramiro, ele não foi sequestrado. Ele foi sequestrado. Ah, meu Deus! Eu acho que isso dá um processo, né, seu Ramiro? Tadinho. Seu Ramiro, fica tranquilo. Relaxa. Respira fundo, tá certo? Aqui, ó. Eu acho que eu tenho uma pista. Dá uma olhada aqui. E eu não tô enxergando isso aqui direito, não. Esse troço aqui, ó. Sai da frente. Digitou meu olho. Deixa que eu leio, seu Ramiro. Estou com o macaco e quero meu dinheiro. Ai, me encontre na central imediatamente. Ai, meu Deus, quem será que escreveu isso? Cheirinho de dendê. Ué, quem deve ter escrevido? Fui eu quem escrevi. Eu que estou com o macaco. Que coisa! Ô, Escovinha, onde é que tá o macaco? Ah, o macaco tá no porta-malas. O quê? Mas por que que ele tá no porta-malas? Ah, o macaco ficou meio empinado, né? Empinado? Por que ele ficou empinado? Ah, eu acho que é porque ficou muito tempo debaixo do carro. Também foram logo os dois pneus, né? Embaixo do carro? Os dois pneus? Atropelaram o meu Chico. Maggie, tu sabe o que isso significa, né? Eu sei. Isso significa que o senhor vai processar esta central. Porque isso cabe o processo. Processo não. Cadeia. Eu vou botar todo mundo em cana. Inclusive você que me arranjou esse bando de malucos. Que isso, pelo amor de Deus? Calma, calma. Vigia, seu Ramiro. É o seguinte, tá? O senhor fica calmo que o seu macaquinho Chico... Chico tá em paz em casa. Chico está bem. Não sei de que mulher acha de macaco é esse que eles estão falando aí, não? Mas o seu macaco está no apartamento São e São. Ah, como assim? É, porque eu descobri onde estava o macaco. Eu descobri. Fiz a Sherlock Holmes. Eu simplesmente fiquei procurando pelo macaco quando me deparei com o macaco dentro do armário. Coitado, sufocado, porque esses dois imbecis colaram. Bem mal colado, pincelaram o apartamento todo de cola e colaram de todo jeito o papel de parede. Peraí, peraí. Escovinha, olha só, cara. O macaco não estava contigo? Estava. Do pretérito imperfeito do verbo presente não estar mais. Duna Carlota pegou na minha mão e saiu com o carro para entregar a cesta básica. Então, né, seu Ramiro? No caso, eu achei o macaco, então eu não vou mais para o Chilindros. Ô, 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 seu Ramiro, olha só. Deixa eu falar uma parada pro senhor. O senhor tem que pensar o seguinte. O macaco do senhor só está vivo por causa de nós aqui, ó. Como assim? Chega aqui, chega aqui. Vamos nessa marcação aqui que a gente não usou essa área do palco aqui ainda. Vem cá, deixa eu falar uma parada pro senhor. Analisa bem. Se nós não tivéssemos colado os papéis no apartamento inteiro, o macaco não tinha ficado preso dentro do armário. Teria fugido. Isso é verdade. Você tem razão. Vocês salvaram o meu Chico. Peraí, seu Ramiro, então quer dizer que o senhor não vai processar mais? Não, não, nem processo e nem pagamento, tá? Porque depois de eu quase ter perdido o meu Chicão, eu desisti de ter papel de parede na minha casa. Aliás, eu decidi de ter casa. Eu vou-me embora pra Amazônia viver livre com o meu Chico. Fica!